Esse é o Tom Produções que na direção comanda Explana pra geral que eu tô tirando onda Work it, make it, do it, hold up better Work it, make it, do it, hold up better Burn, fast, faster, burn, burn, burn Fast, faster, burn, burn, burn Make sense, hold up, make sense, hold up, make sense, hold up better Learn, fast, faster, burn, 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 fast, faster, burn, burn Make sense, hold up, make sense, hold up better Learn, fast, faster, burn, 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 fast, faster, burn, burn Make sense, hold up, make sense, hold up, make sense, hold up Quem tá comigo sabe que o bonde é outro nível Tem carro importado, nacional e conversível No baile tamo em casa e na pista A gente brilha, posso não ser correto Mas sou certo pra sua filha Eu sei que não sou Deus e não tenho poder também Mas lá do camarote eu fiz chover nota de cem Aqui na minha mão, patricinha Vira cachorra, invejoso, fala mal E eu quero que se exploda Te deixo escolher uma nave pra gente andar Quem não sabe dividir, nunca vai multiplicar Então tô tirando onda, forgando e gastando dinheiro Da praia do Guarujá até a barra no Rio de Janeiro No toque eu vou te levar pra curtir uma aventura que nunca viveu Depois que eu te conquistar, tu vai perguntar pra geral quem sou eu Vai! Tô tirando onda, forgando e gastando dinheiro Da praia do Guarujá até a barra no Rio de Janeiro No toque eu vou te levar pra curtir uma aventura que nunca viveu Depois que eu te conquistar, tu vai perguntar pra geral quem sou eu Mas o tempo passa e eu tô colecionando sogra No dia 12 de junho, tem várias na minha porta O sonho das mamães é poder me chamar de genro Mas se eu vejo uma aliança, meto o pé saio correndo Pra vida que eu levo, mulher só traz problema Pra que vou namorar se ser solteira é o esquema Se quer curtir comigo, uma noite é tranquila Mas se quiser passar disso, o Biel bota na fila Tô tirando onda, forgando e gastando dinheiro Da praia do Guarujá até a barra no Rio de Janeiro No toque eu vou te levar pra curtir uma aventura que nunca viveu Depois que eu te conquistar, tu vai perguntar pra geral quem sou eu Vai! Tô tirando onda, forgando e gastando dinheiro Da praia do Guarujá até a barra no Rio de Janeiro No toque eu vou te levar pra curtir uma aventura que nunca viveu Depois que eu te conquistar, tu vai perguntar pra geral quem sou eu Tô tirando onda, vem, olha como ela Tô tirando onda, vem, vem, vem mulher Tô tirando onda, vem, vem, vem mulher O que é isso, mãe? Relaxa, Bia Tenho certeza que você vai gostar MC Biel, tô tirando onda Hahahaha Hahahaha.